Ranking Ash, o melhor indicador para apontar a tendência, é isso aí, fica comigo, fica conectado nesse vídeo que você vai aprender um melhor indicador para day trade, é isso aí, é um dos melhores indicadores para day trade. Fala pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal Holy Trader, eu me chamo Cris e vamos aí para uma sequência de vídeos onde eu vou estar te mostrando sobre o indicador Ranking Ash, que você consegue utilizar tanto no trade quanto no profit, tá? Mas esses vídeos eu tenho que adiantar antes, tá? Esses vídeos, cara, são vídeos que vem lá de dentro da mentoria, gente, lá na mentoria avançada de day trade que eu tenho, tá? Então se você quiser conhecer mais tem um link aqui embaixo, mas eu estou liberando para você de graça, cara, então o mínimo que você possa fazer aí para a gente, para esse vídeo alcançar mais pessoas é deixar um like e já deixar um comentário. Cara, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? E ative o sininho para que você receba uma série de 17 vídeos, cara, sobre Ranking Ash e vai por mim, cara, essa realidade que você está aí em Graphic and Stick vai mudar, vai por mim, vai mudar. Vamos para mais uma aula de Ranking Ash e vamos identificar a força e a fraqueza. Gente, é muito simples identificar a força e a fraqueza no Ranking Ash, muito simples mesmo. Quais são os candles de força, Cris? Quais são? Vamos lá. Candle de força é aquele candle, né? É aquele candle que abre, que tem a sua abertura, tá? Vamos aproximar isso aqui. Candle de força é o candle que tem a sua abertura exatamente assim, ó. Exatamente assim. Sólida. Isso aqui é um candle de baixo, então ele abre em cima, fecha embaixo. Isso é coisa simples, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é coisa de... aquela analogia dos candles, tá? A abertura de um candle de força, né? De um candle de baixo, é onde? É em cima e ele fecha embaixo, ok? Ó, ele abre em cima, fecha embaixo. Show de bola? Ele pode ter pavio embaixo? Pode, tá? Pode ter um paviozinho embaixo aqui, tranquilo. O que não pode ter nesse candle de força é um pavio em cima, porque ele é a abertura. Aqui é a abertura, gente. Aqui, ó, isso aqui tem que estar sólido, tem que estar reto, tá? Isso aqui, ó, que mostra a força, né? Olha só, ó, aqui a gente tem um candle padrão, que eu já vou falar, tá? E aqui a gente não tem um candle de força. Aqui a gente tem um candle de força, ponto de venda, ponto de stop e vai, meu filho. Olha só isso aqui, tá? Óbvio que assim, parado, é lindo. Mas, gente, isso aqui funciona todo dia. Todo dia, todo dia funciona, tá? Todo dia. É só passar aí, passa aí no gráfico que você vai ver, tá? Não tô aqui pra eu provar algo pra você. Você tem que ir aí no seu gráfico fazer os estudos. Ó, então, um candle de força verde abre aqui embaixo e fecha em cima. Pode ter um pavio aqui, tá? E o candle de força vermelho, ele é de venda, né? Ele abre em cima e fecha embaixo. Exatamente como eu fiz aqui os desenhos, tá? Então, aonde é a abertura do candle de força verde, o candle de compra que vai pra cima, que é a de compra, aqui embaixo. Aonde é a abertura do candle de força vermelho, que vai pra baixo, ele abre em cima. E ele é um candle vendedor, né? O preço abre numa determinada região e ele fecha num preço menor do que ele abriu. Óbvio, né? Beleza? Essa é a barra de força, tá? Essa barra de força, ela acontece e ela nos dá um parâmetro de entrada após aparecer um candle. Qual é o candle? É o candle que mostra a fraqueza da força, tá? A fraqueza da força. Eu chamo esse candle de candle padrão, tá? A gente tem o candle padrão. Vamos lá, deixa eu pintar aqui bonitinho. O candle padrão, verdinho, vermelhinho, assim, ó, tá? A gente tem esse cara aqui, que é o vermelhinho, que ele aponta o quê? Fraqueza numa ponta que tava vindo. Qual que era o movimento anterior, né? Provavelmente o movimento de alta. Aparece esse candle aqui, gente. Lá no outro gráfico, depois você vai ver quando a gente juntar tudo, você não pode mais operar contra um candle desse. Você tem que ficar esperto no que vai acontecer após ele, tá? Pode ser que venha outra barra de força aqui, ó, verde, e consuma ele, tá? Pode ser, tá? Mas a gente tem que ficar ligado, tá? Porque ele indica uma reversão de tendência. Isso aí. Ele indica a reversão da tendência e a fraqueza, tá? Então, a gente já conseguiu identificar aqui na aula duas coisas. O candle padrão, ele mostra a fraqueza, ele mostra a fraqueza. Existem outros candles padrões. Tem um candlezinho padrão assim, tá? Tem um outro assim, tá? Esse aqui, ele é quase um spinning top, tá? Ele também é fraqueza. Mas a gente tem que entender o quê? Sempre que a gente tá vindo de um movimento de força, né, a gente vai encontrar esses tipos de candle aqui sem um corpo fechado, sem abertura e sem o fechamento sólidos, né? Então, então é isso, gente. Basicamente é isso. Como que a gente utiliza isso, a nosso favor? Pô, vamos fazer só esse exemplo aqui, ó. Ó, se eu tô vindo aqui, ó, e me apresentam um candle assim, cara, esse é o candle padrão que tá dizendo, ó, perdeu forças e movimento de alta. Agora, o que que tem que acontecer pra gente fazer uma venda? Ah, tem que aguardar um candle de força, como a gente viu no começo. Qual foi o candle de força? Foi esse? Não, foi esse. Porque esse aqui abriu sólido aqui e fechou aqui, ó. Pode ter pavio? Pode. Ponto de venda, ponto de stop. Qual é o alvo? Aí nós temos várias formas de definir o alvo, tá? Você pode pegar e fazer uma venda aqui, stop lá, projeta esse pivô de baixo aqui, ó. Tá? Aqui pra baixo. E o possível alvo foi aqui na mínima do dia, tá? Que é essa linha verde, mínima, tá? E a média de 200 períodos, tá? Ah, se não tivesse a média nem a mínima, onde é que seria o meu alvo? Cara, você fez a venda aqui, o mercado andou um pouquinho. Qual que é a regra? Andou um pouquinho, 200 pontos, você tira do loss e bota pro zero. Pelo amor de Deus. Isso é ação e reação, gente. O mercado é sentimento. Você sentiu que o mercado foi ao seu favor? Você vai agir. Aja, por favor, tá? Puxa pelo menos pro zero. Ah, quero fazer treino stop e o mercado, eu quero que o mercado me tire. Você vai fazendo barra a barra. Mas a barra tem que fechar. Ó, fechou, bota pra cá. Essa barra tá se formando, você não tira daqui e bota pra cá, por favor. Deixa ela fechar. Fechou, bota pra cá. Agora essa aqui, fechou, bota pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Você saiu aqui ou botou o alvo certinho na 200, beleza? É assim que faz, gente. É muito simples, muito fácil, tá? E dá muito certo. Muito certo, tá? Se você quiser só fazer pre-section e operar dessa forma, cara, dá muito bom. Muito bom mesmo. Tá? Lembrando que a gente, no índice, a gente usa o gráfico de 20R e no dólar 8R. A gente tava passando aqui o dólar agora, beleza? Então, são esses os candles de força e fraqueza. Olha, vamos fazer um estudo aqui bem rapidinho, ó. Ó, bem rapidinho. Vamos puxar pra cá, ó. Tá? Eu sei que tá numa tendência de alta. Por quê? Porque a VWAP tá embaixo e a média móvel 21 tá em cima. Então, o que que eu vou sempre procurar? Vou vender? Não. Não vendo. Por mais que dá um candle padrão e um candle de força contra. Não vou fazer. Porque eu não faço operação contra tendência, só a favor. Então, o que que eu tenho que esperar? O melhor ponto. Qual é o melhor ponto? Sempre próximo da média. Qual é o dos indicadores? VWAP e tal. Olha aqui, ó. Só que aqui a gente já tinha uma barreira. Operar e comprar daqui é loucura, né? Não tem gerenciamento bom aqui, não. Vamos começar daqui, então, o estudo. Daqui pra lá, tá? Vamos lá. O mercado se desenvolve em uma alta. Dá um candle padrão. Reversão. Vem até a média. Dá um outro candle padrão. Um candle de força. Aqui, ó. Perceba, gente. O melhor candle de força é um pouquinho com o corpo um pouco maior, tá? Perceba, tá? Mas, como você tá a favor da tendência, você tá fazendo uma operação a favor, tá? Olha só isso aqui. Quendo padrão aqui. Rápido. Quendo padrão de novo. Pra onde eu quero operar? Tem que botar na cabeça. É tendência alta. Só comprado. Então, aqui, ó. Isso aqui não dá pra dizer que foi uma abertura muito linda, mas poderia ser feito um ponto de compra aqui, tá? Ponto de compra aqui. É uma barra com uma abertura quase fechadinha, né? Quase fechadinha. Não tem quase um pavio, então pode comprar ponto de stop, ponto de compra e leva até onde? Olha até onde é que ele veio buscar. Até a mínima do dia anterior. Gente do céu. Olha só a mínima. Aquele indicador de DR, ponto de decisão, serve pra isso. A gente configurou nas aulas passadas. Tá? Então, ele serve pra definir algo. Ó, de novo. Aqui a gente não faria venda, por mais que dê um gain até aqui, ó. Quer fazer scalp? Cara, é por sua conta em risco. Até a média? Beleza. É sua conta em risco, tá? Então, eu não faço isso. Então, aqui, ó. O mercado foi, foi, foi. O meu barra, barra tava aqui. E o meu alvo tava aqui, ó. Não veio e pegou meu stop. Por um pouco. Eu acho que por um tique aqui, ó. Ó, bota pra cá. E deu take. Tá? Deu take. Voltou. Ó o que andou padrão. Que andou padrão aqui. Barrinha de força. Pra. Veio pra média. Que andou padrão. Aqui não foi lindo, não. Tá? Aqui já não é muito bonito, não. Outra coisa. A gente tá em cima, de novo, daquele alvo que a gente fez. Cara, agora é uma pergunta. Você fez um trade lindo desse. Até aqui em cima. Por que você quer continuar operando? Fecha o notebook, cara. Chegou. Chega. Não precisa operar mais. Cara, o mercado tem todo dia. Ele não, você não vai morrer amanhã. Eu acho que não, né? Pelo menos. E tá repreendido isso, tá? Eu declaro vida sobre a sua vida. Eu declaro paz, justiça e alegria sobre você. Beleza? Eu declaro muita paz, muita justiça e muita alegria sobre a sua vida. Eu declaro força de Deus sobre você, meu querido. Tá? Então, foi só uma brincadeirinha aí, tá? Então, vamos lá. O mercado não vai acabar. O mundo não acaba amanhã, gente. Amanhã tem de novo, né? Óbvio, se for sábado e domingo, não vai ter, né? Então, cara, o mercado tem todo dia. Você tem que chegar aqui com uma mentalidade. Pô, eu quero pegar o meu neste dia. O mercado é no dia. Não é amanhã. Não fique ansioso, cara, com o dia de amanhã, né? O dia de amanhã a Deus pertence, cara. Você tem que fazer a sua parte hoje. A sua parte hoje. Qual é a sua parte? O que você tem que fazer depois que fecha o notebook e sai do game? O que você tem que fazer? Entendeu? Show? Então, basicamente, é isso essa aula, tá, gente? Uma aula bem rapidinha aqui pra identificar a força e a fraqueza do mercado. Show de bola? Isso lá na frente vai fazer muito sentido pra você. E aí, meu querido? O que você achou dessa aula de RankingHash? Está preparado para as próximas aulas? Então, cara, tem que se inscrever no canal pra continuar recebendo as aulas. Toda vez que você se inscreve, cara, a hora que eu liberar um novo vídeo aqui dessa série de RankingHash, lá no seu celular, lá no seu computador, vai apitar, vai te sinalizar que entrou uma nova aula. Então, fica ligado, cara. Se você gostou dessa aula, fica preparado aí. Fica na expectativa, porque, cara, essa série de RankingHash muda o jogo de muitas pessoas. Muitas pessoas lá da mentoria mudaram o seu game, cara. Só com RankingHash. Então, se inscreva, deixe seu like, comenta o que você achou da aula e o que poderia melhorar também. Vou ficando por aqui e valeu!